vai daí ele acha que ele consegue esconder atrás de uma cg fala galera começando mais um vídeo no canal e eu tô novamente aqui na paranauta performance e galera eu tive que gravar esse vídeo vou fazer um vídeo rápido aqui eu andei nessa biroca aqui essa moto é do elias né é moto pequena moto pequena lá é como que fala moto pequeno no sul mini moto quadradinha beleza galera o paraná terminou essa moto montou agora o motor acabou de pôr o carburador e me ofereceu para dar um rolê na moto e eu fiquei de cara o quanto essa moto é potente eu não sei se ela tem tanta potência ou se ela tem muito torque ele falou vai dar um rolê na moto eu saio aqui na rua tá chovendo dei umas aceleradas até gravei com a gopro a japa vai colocar na edição primeira segunda e terceira marcha essa moto não para no chão é só roda no ar eu quero que você fale o que que tem no motor dessa quadradinha para ter tanta potência tanto torque assim gordo qual que é a configuração de potência dá um oi para a galera aí né você não vai nem dar um salvezinho aí né fala aí dá um tiro lido aí oi aí pessoal tudo certo pessoal fala pessoal tudo certo não é pessoal é man que fala é man que fala cara essa motinha é essa motinha é um vareto hc parte de baixo varetinha dela parte de cima hc de estrada é bem tranquilo assim é bem light é um motor que a gente a desenvolveu como é que faz funcionar isso aí a parte de baixo é varetada a parte de cima é corrente de comando é a parte de baixo do vareto aí arranca comando arranca tudo ali usa corrente comando normal faz um lanche e tal eu sei que dá mais trabalho fazer um motor desse que fazer uma raiabusa cara é mais fácil montar uma brusa raiabusa fácil a motinha bem um sozinho sete quatro de fez sete quatro pistão não sei o cara que estão pequenininho tá é e bebêzinho crf é um motorzinho um bem tranquilo assim a gente fez para trabalhar nos 90 graus de boa é um torque zinho legal e tal é um torque eu andei eu deixei eu vou deixar ele agora maciar e tal dá mais umas andadas para gente poder dar mais um grauzinho comando fazer girar um pouco mais ela tá bem gostosa de andar bem torquezão enfim a mão vem eu gosto bastante desses motor parte de baixo 99 eu gosto muito da ignição dos motor 99 é é mais importante né dá uma resposta muito top no motor né para quem acha que ignição não não muda muito ignição nossa daí é e a moto é bem tranquila que nunca tinha andado né não não cara eu já andei algumas motos lá da galera da autogiro lá de marítimo já andei umas motinha legal mas cara essa moto eu fiquei assustado não é tanto com a potência você falou para mim não deixar girar que a moto tá maciando eu não deixei da muita rotação mas a força que a moto tem em baixa galera é indescritível não tinha andado com uma moto assim eu não sei quanto tem de potência essa moto mas eu sei que ela tem muito torque eu fiz um vídeo galera vocês vão ver que a motinha eu dou risada o tempo todo no vídeo é sorriso na cara o tempo todo porque a moto não para com a roda no chão que combustível que ela anda mano tá no alquim de posto meu imagina fazer essa moto aqui no metanol colocar uma carguinha aí nos 20 30 por cento de nitro como é que anda com o trem desse é um motor é o dono é o eliz lá de farroupilha é um cara muito gente fina muito massa vamos ver se ele deixa eu fazer um rolezão completo que essa moto aqui dá um rolê com a gopro filmar tudo andando top speed segurando uma quinta nela aguenta aguenta não o motorzinho novinho né tudo novinho tudo zero e tal tudo zeradinho aí a gente tinha montado esse motor era o bebê de estrada o bebê perdeu pressão girou aí acabei botando um bebêzinho de CRF agora na configuração nova fiz um comandinho mais light para ele amaciar e tudo mudou uma lubrificação ali a passagem de óleo e ficou uma notícia bem gostosa de andar bem eu não sei se tá correndo tanto não acelerei é não dei velocidade mas é impressionante aqui o que ela acelera rápido é daqui a pouco a galera tudo vai intimar vai coisa mas nós também tranquilo é uma moto sempre tem né quando aparece uma motinha nova todo mundo quer ela né e é uma moto que a gente fez porque o Elias curte muito há um cliente meio de anos já um cara muito gente fina então a gente fez a motinha para ele curtir na cidade é uma motinha mais dia a dia final de semana ele dá um rolê a mina dele tem uma ml não é uma cg ou é uma ml eu acho que é uma cg azul desse padrão coisa mais linda tudo é a mina sem contar o que a moto é linda galera a moto é zero a moto é muito bonita é as carenagem tá sem as carenagem mas tem tudo é tudo originalzinha é uma bem bacana cara um trocinho para o dia a dia assim não é um motor para racha para coisa não foi o finalzão não não a cara é muito forte tem muito torque embaixo cara para ficar vai deixar eu falar cara eu tenho que falar eu me pediu me chamou então vou começar a falar mal da moda parte ruim que essa moto por que que essa moto não tem freio né porque a moto tem um puta um puta canhão moto acelera para caralho ela não tem freio essa moto que tem break tá ligado de bike ou como é que chama o cantilever é breque o v-brake não v-brake freia mais o v-brake se aperta se atravessa é porque é muito canhão daí não para é desculpa muito boa não canhão o que que é canhão canhão bom né não canhão em São Paulo é uma rojão rojão sem cabo a motinha é massa cara show de bola estamos acertando devagarinho cozinha anda com cozinha 34 o carburador carburador dela deixa eu mostrar aqui um dorezinho né um dorezinho aí ó peraí eu vou virar a câmera você vai mostrar um pouco mais da moto os detalhes dela então ela usa um cozinha 34 né tá meio suja a gente andou com ela na chuva aí agora é polidinha as tampas tudo é ele é bem caprichoso tá suja por que tá aqui já alguns dias chegou as peças e tal que escape que é aqui gordo é um dorez é um dorez e aqui é o flangezinho né o do flangezinho adaptação ela é deslocada os prisioneiros flange 74 válvula 33 29 que tamanho que é esse flangezinho tem 6mm 6,5 é válvula 33 29 olha o freio que ela não tem né tambor lógica que não para painel de estrada painel de estrada funciona o painel eu nem reparei cara caiu tudo ponteiro com vibração e tudo cara nem reparei se funciona não a motinha é meio pneuzinho dois e meio e tal bem fininha bem fininha né é bem é bem ajeitada a motinha bem legal de andar é bem gostosa a motinha pro dia a dia né cara se divertir e tal um trocinho mais diferente né cara eu tô impressionado com a potência dessa motinha motinha pro dia a dia cara meu você tem que trazer uma moto aqui que é a mais braba que tem para mim dar um rolê para me entender que que é uma biroca você falou que tem uma biroca velho é uma motinha é quadradinha você falou que tem um monte de moto forte aí nossa você falou que tem moto que é do maia tu e sei do maia dá mais de 60 cavalos na roda tá ali fora depois tu vai aí cara eu acho que uma moto moto dessa de de sinal é de pista não é de pista né usamento anônimo instrumentando e tal mas tem muita moto forte tem muito preparador bom aqui na região os gaúchos aqui são foda cara as motos cara tem moto de rua canhão de verdade entendeu só que é eu dei uma segurada na rua né porque a rua é foda né e o cara se envolve bem louco se incomoda brigada rolo racha confusão e fala mal coisa então eu tô mas você não gosta dessas coisas racha eu gosto eu gostei mais cara porque eu me incomodei tanto já e e tipo assim tu acaba criando começa tudo lá vamos só não a nada depois não fala ninguém perde o gordo você já arrumou briga por causa de racha é muito já saiu na mão ai Deus do céu então eu tô mais de boa e tem muito cara bom admiro o trabalho de todo mundo acho muito legal quem mexe com a preparação porque não é nada fácil agora hoje fala real você pode falar bem de qualquer outra pessoa mas eu já andei em várias motos pequenas várias quadradinha que nem vocês falam aqui várias biroca que nem te fala lá eu nunca andei na moto forte igual essa cara mas tem tem uma viu que bala aqui é logo na região de lá galera de Caxias lá tem vários preparador de lá e olha o que a moto é lisa cara os cara tem uns canhão velho os cara tem umas moto boa para caralho lá na na região dele lá farrupilha Caxias galera aqui São Leopoldo ali Silvano Labareda os cara meu tem um monte de gente que faz moto forte esse fim de semana a gente vai ver um monte de moto boa a gente vai ter um treininho lá em lá no Taruban né vai ver um monte de moto bem eu fiquei de cara eu fiquei com vontade de montar uma motinha dessa aqui para mim desse padrão igualzinho essa aqui sabe para quê para fazer o uso que esse cara faz usar no dia-a-dia fazer uma correria do banco tá empinadinha não é massa é massa para caramba o Gordo e todo mundo todo vídeo se eu não falar quanto gasta para fazer uma preparação eu tô fudido eu sei que você não tá pegando esse tipo de projeto que é um negócio que dá trabalho para caramba mas fala aproximadamente quanto gasta para fazer um motorzinho desse aqui se já tiver a moto já tiver o motor só peça mão de obra é que tipo assim ó aqui vai dois motor né é a parte de baixo dela no caso é a parte de cima de estrada é um motor que é meio caro cara o motor desse vai gastar 4 5 6 depende muito cara depois se ele já tiver o motor é se ele tiver como dando as peças de estrada né comprando as peças de estrada é varia muito cara hoje as peças subiu muito o valor né sim não e outra não acha né além de subir muito não acha mais peça assim é dá muito serviço né o cara cara monta dá um vazamentinho é bloco deslocado é tudo então aí desmonta trabalha só é daí tipo assim a gente tá deixando o mais perfeito possível para não vazar não fazer barulho não mas é bem trabalhoso fazer cara é é quem mexe com preparação sabe que eu tô falando a galera é é é foda é o inferno é foda é igual mexer com rd calma que a gente vai fazer galera fala para mim vocês querem vídeo vídeo com rd tem uma rd de corrida do maia injetada e nitro tem uma injetada e nitro é não é não tá nitro é injetada é se vocês querem ver um vídeo de rd fuçada para uma rd de verdade mas de verdade não quer deixa aqui nos comentários fala para mim incomoda o gordo vá lá no instagram do gordo instagram do gordo fala seu instagram para galera ir lá te encher o saco para você deixar o para na motos rs para na motos rs fala seu canal tem um monte de vídeo de rd nitro no seu canal entra lá no canal do paraná qual que é seu qual que é seu para na motos portão rs lá tem o vídeo da rd nitro nitro só que rd nitro injetada né não a carburada a carburada a carburada de mãe injetadinha injetadinha do maia tem vídeo da injetadinha cara tem no site da folha tech na página da folha tech tem vídeo tem explicando tudo mas você não fez um vídeo do bagulho injetado tem outra injetada do jeito que a gente tá fazendo esse aqui eu vou começar como eu tô aqui galera 10 dias eu vou começar a cobrar ele para gravar vídeo ele tem vários vídeos top no canal dele que tem pouco acesso vai lá entra no canal dele tem muito vídeo top já gravado mas eu vou começar a cobrar ele para gravar mais vídeo e soltar para vocês porque essa moto aqui é uma moto anônima galera só que é uma moto que eu andei tô de cara moto anda demais massa top cara fica feliz também de fazer um trocinho tão trocinho pequenininho funcionar tão bem né aí eu chamo a moto de biroca se xinga agora você chama moto de troço de trocinho cara respeita a moto do cara que o cara gastou uma fortuna cara mas respeita a moto do cara vai chamar de troço a moto cara você não respeita nada eu que respeito dá cara que o chão tá para mim da tua orelha eu te dissolvo a pau vem para você ver esse cara aqui esse cara aqui é muito meu amigo cara esse cara aqui é um cara que eu gosto demais do ano que o elias lá de farroupilha galera seguinte deixa aqui no comentário fala para o elias eu vou deixar o instagram do elias aqui vai lá perturba ele fala para liberar essa motinha aqui para mim dar um rolê e segurar uma quinta nessa moto tá um top speed medir os tempos dela de um oitavo de milha de 100 a 50 a 100 por hora de 100 a 50 por hora e vamos ver que essa motinha faz quais são os tempos que ela faz eu tenho certeza cara mas a motinha empina cara motinha top eu gostei demais do bagulho se ele vendesse essa moto hoje eu falava de todas as motas que tem na oficina a única que eu compraria hoje seria essa moto aqui pensa no cara que gostou da biroca ele não vende ele é um carado ele não vendendo ele deixando eu dar um rolê eu já tô contente eu estou falando para dizer que, ai me acredito que, ai me acredito que, ai once to me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi. Segunda. Foi. Terceira. Cara do céu. Que que é isso? Galera. Nunca andei numa biroca forte igual essa. É a mais forte que eu andei na minha vida. Cara. A moto parece que vai entrar. Parece que até de quarta vai empinar. Olha isso. No cabo. Primeira. Meu. Vira pra trás. Segunda. Que isso, cara. Que loucura. Uma segundinha. Terceira. Olha. Que isso, cara. Primeira. Segunda. Terceira. Levanta até de quarta, cara. Que loucura. Gordo do céu. Cara, eu nunca andei numa motinha dessa. Meu. Se der na mão do Mané, o cara vier de segunda e vira pra trás. Mota do Elias lá de Farroupilho. O cara é muito massa. Acaba com a vida da ML, cara. Não, não tem como. Passa, né? Meu, não. Tipo assim, até ruim de andar de primeira, segunda, terceira. Não é gordinha de lenha de baixo aí que nós chamamos com gordinha, não? Cara, não. Não, não embolou nenhuma vez. Tá gostosa a moto. Não, não deixei girar também. Só usei o torque da moto em baixa. É zerada, né? Fui picadíssimo. Cara, do céu. E galera, se você gostou desse conteúdo, se você achou justo esse conteúdo, se inscreva no canal. Se for inscrito no canal, você vai receber as notificações e saber quando tem um vídeo novo. Se inscreva também no canal do Paraná. Não esqueça de deixar seu like, galera. Deixa seu like. É só assim que o YouTube vai saber que o nosso vídeo é legal e vai distribuir ele pra mais pessoas, beleza? E até o próximo. Valeu, galera.